Olá, meus amores, meus queridos, tudo bem por aí, tudo ok? Bora lá pra mais um modelo, se o Alfredinho deixar, né? Nós vamos gravar mais uma aula lindíssima, é Natal, hoje vamos usar um poá das bolinhas um pouquinho maior, mas vai ficar lindo, gente, dourado, Natal, é luxo, né? E eu escolhi uma renda pra pôr ali, que é show de bola, hein? E o modelo é exclusivo artes da Mari, a criação da Mari. Bora lá, lista de material na descrição do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o joinha e deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu vou amar saber sua opinião sobre esse projeto de hoje, tá bom? Vamos lá? Pra você, aqui é onde tudo começa a acontecer, né? Deixa eu explicar pra vocês como será. Aqui vai ser igual aos outros, eu tô colocando sempre um barradinho em cima com a cianinha, aqui embaixo também vai ter com a cianinha, esses detalhes aqui a gente vem depois e aqui a gente vem com a cianinha também. Então, já vamos aqui na máquina pra fazer todas essas etapas que a gente vai usar a cianinha pro acabamento, tá bom? Aí, deixa eu trazer você pra cá. Não tão perto também, né, Mari? Acho que tá ok a imagem, né? Pra você aí. Bora lá. Mais um dia que Deus nos dá a graça, né, de estarmos aqui, trabalhando, na graça de Deus. Fácil nunca é, mas bora lá. Toco o baile. Ó, acabamento com a cianinha, sempre como eu tô fazendo, tá? Essa semana todinha os panos das estiloteques, já com bainha nas laterais, tá bom? Pra facilitar aí o nosso tempo de aula. aula, aula sem corte, tudo na íntegra, pra você, tá? Feito com muito amor no coração. Então, é cianinha pra dar acabamento, depois que eu descobri a cianinha pra dar acabamento, gente. Nossa, uso muito. Muito mesmo. Esturinha reta, largura, pezinho da máquina, tá? Tchau. Tchau. Aí, essas partes, esses dois maiores, nós já vamos colocar já no pano, tá? Ó, um de cada lado, acho que é seis centímetros aqui, se eu não tô enganada. Vamos abraçar, bem abraçadinho, tá ficando legal abraçadinho. Costura, largura, pezinho de máquina, avesso do pano, com direito do barradinho. Vou apertar aqui, ver se tô acertando o ponto, gente, da máquina. Trabalhar com duas cordilhinhas, às vezes o ponto não fica tão legal. Vamos aqui do outro lado, mesma coisa, mesmo processo, abraça. Um centímetro é o suficiente pra abraçar, tá? Cada lateral. Um centímetro, um centímetro. Não tô conseguindo acertar o ponto. Aí vai ficar subindo a linha. De baixo. Agora vamos ali pra... Pra mesa. Deixa eu trazer você pra cá. Aqui, ó, pra você ver bem direitinho. Não deixou sua opinião sobre esse projeto ainda? Por favor, deixa aí seu comentário. Sua opinião. Ó, eu viro assim, ó. E eu gosto de vir aqui lá do avesso primeiro. Deixa eu ver como é que tá aí pra você. Tá maravilhoso. Ó, aí eu já viro aqui, ó. Fica bem certinho. Aqui a gente já vira a cianinha, cianinha do seu João Loja Nobras, tá? Essa aguenta ferro, Maria? Essa aguenta. As coloridas, a verde, as outras, a vermelha. Não pode passar o ferro muito quente não, que elas não suportam. Mas essa dourada aqui tá suportando legal, tá normal, tá? É por conta do material que é usado na fabricação, né? De cada uma. A pontinha ali eu viro na hora de costurar. Vou alfinetar aqui pra não sair do lugar. Pelo menos dois alfinetinhos, né? Vamos virar o outro lado. Tá saindo um modelo mais lindo que o outro, essas aulas gravadas, gente. Tá valendo a pena, viu? Você que faz pra revender. É um prato cheio. Você que consegue fazer, mas não consegue ter ideia de modelo. O Artes da Mari é um prato cheio pra você, tá? O nicho da Mari aqui são os panos de copa. Aí todo dia tem aula gravada dos panos de copa. E no futuro eles viram pano de prato. E tem as nossas lives, né? De segunda a sábado. No domingo não tô fazendo mais live. Segunda a sábado, às oito da manhã, tá bom? Mesmo processo, tá? Nós vamos embutir o outro barrado aqui dentro. Esse aqui, ó. Você já vira ele aqui. A cianinha. Já vinca, ó. Um centímetro em cada lateral. Pra ficar já com acabamento. Isso aqui é pra te mostrar também que se você tem um pedaço de tecido que não dá a largura do pano, dá pra montar um modelo legal, tá? Aqui, eu vou ter que medir. Colocar aqui embaixo. Vou medir aqui nas laterais o mesmo tanto pra cada lado. Pra ficar a peça centralizada. Três e meio. Três e meio certinho. Beleza pura. Ó, coloquei já lá embaixo. Vamos alfinetar aqui pra não sair do lugarzinho dela. Modelinho show de bola. Ó. Deixar só assim já tá lindo. Mas nós quer glamour, nós quer luxo. Aí nós vamos vir aqui, ó. Tá? Esconde aí um pouco todo mundo. Dá pra deixar uma bordinha ali aparecer, acho que vai ficar até mais bonito. Assim, ó. Tá? Acho que vai ficar bonito deixar... Bom, na hora de costurar ali eu vejo. Aí, tem essa outra detalhe aqui, ó. Que ele vai vir aqui, ó. Deixar a pontinha pra tá... Ó, virando pra baixo. Dois lados, ó. Aqui em cima fica rente as duas, tá? Ó, fica uma do ladinho da outra. Finetar aqui só pra não sair do lugar. Eu vou fazer primeiro as costuras, hein? Por essa lateral aqui, ó. Acho que eu vou erguer aqui e vir em vermelho esse pedaço. Que eu ia ficar... Fazer aqui em branco vai ficar bonito não, mãe. Vamos ver como é que nós vamos fazer, né? Olha que lindo. Diferente, né? Deixa eu trazer você pra cá. Ainda tem o laço, tá, gente? O laço ele faz... Dá o tchan, tchararã, tchan, tchan, né? Ó, acho que tá legal aí a imagem. Vamos ver aqui agora onde eu consigo costurar. Onde eu vou pôr vermelho. Onde eu vou pôr... Depois com o branco, né? Eu vou erguer um pouquinho, ó. Vou fazer essa lateralzinha aqui de vermelho. Depois eu tiro as linhas, tudo certinho. Vou lá pro outro lado também. Deixa eu enrolar aqui em cima um pouco. Senão fica de fierce. Ó, levanto o barrado. Tudo isso pra não colocar a linha branca nessa lateral. Bem esticadinho. Tá ok. Vou enrolar direitinho aqui. Aqui a gente acerta essa pontinha teimosa para baixo. Ela é sempre muito teimosinha. E eu vou ter que vir aqui de baixo. Bem na beiradinha. Esse barrado de cima já tá embutido ali nu de baixo. Se despinguelar ali a renda, não tem problema, tá? Depois nós coloca ela na posição. Deixa eu ver a pontinha lá pra baixo. E desce na beiradinha. E o processo pra finalizar. Já tira as linhas. Ó, eu vou vir aqui em cima também. Com vermelho, tá? Na beiradinha do barrado. Depois eu acerto aí as... As rendas. Ó, vai ficar a abertura aqui de... Colocar... A rendinha. Pra dar acabamento ela ficar escondida aqui pra baixo. Vou aproveitar aqui. Vou aproveitar que tô com a linha vermelha. Já vou vir aqui em cima, ó. Eita, a casinha tá despendelou tudo. Não tem problema. Depois eu acerto ela assim no lugar. Aqui, ó. Aqui, ó. Na beiradinha, o processo tá começando. Aí, a gente vai vir bem na beiradinha do barradinho. Enrola aqui pra ficar mais fácil. Gira. E toca o barradinho. Aqui, ó. Já acerto. A pontinha aqui, ó. Sempre viro pra baixo. E ela é teimosa. Afinal, ela fica querendo aparecer aqui onde não é pra aparecer. Vou dobrar mais um bocadinho ali. Tá bem esticadinho da casa. Aí vem, ó. Beiradinha. Finaliza com o retrocesso. Agora, a Mari vai pôr a linha branca em cima. Pra gente acertar o detalhe das rendas. Aqui, ó. Espinguelou tudo. Do jeito que eu tinha falado. Mas não tem problema, não. Deixa eu pôr a linha branca aqui. Tô. Tô. Quase finalizando, tá? Tô. 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 Também Ai, Mari Esse pano é muito cheio Que é muito enfeitado Eu gosto de luxo, a gente merece Suas clientes merecem Nós temos o seu João Essa rendinha não é Eu acho que essa não é do seu João Mas tem aí As rendinhas do seu João Sai mais em conta pra nós agora E fica luxo Aqui, já vou embutir a pontinha Da outra Eu vou descer aqui com a costura Aqui fica tudo com acabamento Tudo embutido Ai, que lindo que vai ficar Isso aqui que eu queria Exatamente isso aqui que eu queria Obrigado Obrigado Aí eu venho até em cima Aqui, ó E volto Aí venho aqui com a segunda costura Vem segurando a rendinha Senão ela entra no pezinho da marca E essa renda é luxo, viu Finaliza com retrocesso Mais um projeto executado com sucesso Lindíssimo Vamos tirar as linhas, né Ninguém merece um trabalho cheio de linha Como junta a linha Ó, tudo quanto é canto Tem linha Ai, o Alfredinho, gente Não para Não para de berrar, não Essa criatura É cantar, né Quem der É boi, Mari Caraca, meu Esse eu vou dar uma passadinha Para poder finalizar com vocês Tá Tá merecendo Peraí que eu vou ajeitar Tirar essa linha que ficou aqui Intrometida Eu já vou ajeitar você aí Para você ver a peça inteira, tá E o laço, gente O laço é show a parte Meu Deus Que coisa linda Coisa linda Olha isso Fala se não é de enlouquecer nesse canal Fala para mim se não é Olha a cor mais linda Olha que luxo Eu amei E você Deixa aí Sua opinião Sobre esse projeto de hoje Tá bom Não perca as próximas aulas Que tá vindo muita coisa linda Por aí Tá bom, ó Beijo, beijo Tchau 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 Tchau